Fala pessoal, beleza? Vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? Um problema aí que é bem típico aí na topografia, tá? Vamos supor que eu forneça um rumo, tá? De um alinhamento 1, 2, ou seja, de 1 para 2 E ele seja igual a 20 graus e 10 minutos SE Tá? Então ele está no quadrante SE O que significa isso, olha? Significa que eu vou fazer aqui, olha só, só para visualizar onde está esse rumo Se eu colocar o vértice 1, tá? No quadrante, colocar aqui, norte, sul, este, oeste Esse rumo ele vem para cá, ó Então aqui seria 1, 2, tá? Este valor angular, ó Tá? O rumo de 1 para 2 Como o alinhamento 1, 2 está mais próximo do sul, ele parte do sul E ele está aqui indo para este Então por isso que fica SE Então toda vez que você, né, presenciar aqui a rumo de um alinhamento Você faz um esqueminha desse aqui que vai facilitar muito Depois, ele dá o seguinte O azimuth, né, de 2 para 3 Ele é igual a 280 graus e 20 minutos Tá? Só para manter aqui, 280 graus e 20 minutos O que você tem que fazer, ó? Você faz separadinho aqui também, ó O azimuth de 2 para 3 Então eu vou colocar aqui, ó Norte Este Oeste O que que você, ó Quando tratar de azimuth, basta colocar só aqui, ó N Por quê? É... E faz essa cruzeta aqui, ó Dentro de direção norte-sul E não precisa fazer este-oeste Porque você sabe que o azimuth Ele parte de zero, né? Varia no sentido horário 360 graus Então não tem necessidade Aqui eu coloco Para facilitar a visualização Que de onde está o quadrante Tá? Quando eu trabalho com rum Com azimuth Basta fazer só a direção do norte Então O que que eu coloco aqui, ó 280 graus Aqui é no zero grau 90, 180, 270 Então 280 graus Está para cá, ó Tá? Então aqui vamos supor que 2 para 3 Então este é o que? O azimuth do alinhamento 2, 3 Tá? Então tem o rum e o azimuth Eu fiz o esquema É extremamente importante Fazer esse esquema aqui, ó Tá? Para você ver O que que está acontecendo Principalmente você Você que é iniciante Ou está tendo alguma dificuldade Aproveita aí Inscreva-se no canal Compartilhe Dê um like Aquele tudo que você já está Que você já sabe o que fazer, né? Vamos lá Só que agora eu quero o que? Eu quero O ângulo 1, 2, 3 O ângulo horizontal Tá? Eu quero o ângulo Horizontal Horário E aí Esse ângulo horizontal Horário Vou colocar aqui, ó Origem na ré Origem Na ré E aí você fala Qual que é ré aqui? Você fala aqui, ó Tem sempre, ó Para facilitar Eu tenho estação Vante E ré Tá? E ré Então eu quero o seguinte Vamos lá Como não tem Medida de distância Né? Isso aqui você vai ter que colocar Aqui Sem escala Tá? Mas Respeitando os valores Angulares Vai facilitar demais Se tiver dificuldade Use um transferidor Para verificar esses valores Tá? Então o que você vai fazer, ó Eu vou marcar aqui, ó Rumo de 1 para 2 Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer A representação gráfica Disso aqui Então vamos lá Vou colocar o ponto 1 Aqui Vou colocar aqui, ó Direção norte Sul Este Oeste Vou marcar O que? O rumo 1 para 2 Tá aqui, ó Tá? Então o ponto 2 Está aqui Qual que é a escala? Não sei Não preciso saber O comprimento aqui Vou fazer O que eu tenho que respeitar É o valor angular Então tá aqui, ó O rumo De 1 para 2 Qual que é agora? Eu tô indo, olha só O azimuth de 2 para 3 Então vou pegar aqui, ó Norte Vou colocar aqui, ó Norte Sul Oeste Este Então você sabe que aqui tem 270 graus 280 graus Ele vem para cá, ó Quanto? Eu não sei Você pode ir O comprimento que você quiser Aqui, ó Tá? Porque não tem Não foi dado Então este aqui é o ponto 3 Qual é o azimuth? O azimuth ele parte do norte E vem até aqui, ó Até o alinhamento No sentido horário Então este é o azimuth De 2 Para 3 O que eu tô querendo? Eu tô querendo O ângulo alfa Quem que é esse ângulo alfa? É o ângulo horário Então, ó Estação 2 Estação 1 O 3 é Vante E este aqui O 1 é ré Lembrando que a nossa origem Foi na ré Então estação 2 Ré em 1 Vante em 3 Então é este ângulo aqui Olha só Que eu estou querendo Este Como que eu vou determinar Este ângulo? Tá? Como? Tem Para você Olha só Então a representação gráfica Foi feita Tá? Agora Você vai ter Que prolongar Você prolonga o alinhamento É... 1, 2 Então este daqui Olha só Este ângulo daqui É o azimuth De 1 para 2 Certo? 1 para 2 Eu tô querendo Este ângulo aqui Se eu fizer O azimuth De 2 para 3 Que é este valor todo aqui Menos este azimuth De 1 para 2 Vai me dar o que? Vai sobrar Este pedaço daqui Vai sobrar Este pedaço Né? Agora É... Então este pedaço aqui Eu vou chamar de X Se eu pegar Este x aqui Mais 180 graus Vai me dar o que? O azimuth É... Vai me dar o ângulo horizontal 1, 2, 3 Então vai ser o seguinte Ó... O alfa O alfa 1, 2, 3 O alfa 1, 2, 3 Vai ser igual Olha, eu vou pegar O azimuth De 2 para 3 Azimuth De 2 para 3 Que é este ângulo todo aqui Ó... Azimuth 2 para 3 Este ângulo todo Menos O azimuth De 1 para 2 Que é este ângulo daqui Ó... Vai me sobrar O X Então este aqui é o X Né? Se eu pegar agora Olha só Este x aqui Mais 180 graus Me dá O que? O ângulo Horário 1, 2, 3 Com ré em 1 Então mais 180 graus Então O alfa 1, 2, 3 Vai ser igual Azimuth De 2 para 3 280 graus E 20 minutos Aí você fala assim Você tem um azimuth De 1 para 2 Foi dado o rumo Você tem Agora olha só É... O rumo Né? De 2 1 para 2 Vale 10 graus 20 graus 10 minutos Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter Este rumo Para azimuth Então o rumo Para azimuth Vai ser o que? Olha só Como está no segundo Quadrante 180 graus Menos 20 graus E 10 Minutos Igual Então deu 180 Alfa 1, 2, 3 Vai ser igual Vai ser igual Vai ser 280 graus 20 minutos Menos 159 graus 50 minutos Mais 180 graus Igual Então o alfa Deu 300 graus E 30 minutos Então este É o ângulo Horizontal Horário Tá? Do an... É... Formado aí Entre os alinhamentos 1, 2 e 2, 3 Lembrando que Aqui é estação Tá? Aqui é vante E aqui é ré Tá? Então o ângulo horário 1, 2, 3 Com origem Na ré Beleza pessoal? Espero que tenham Entendido Forte abraço Para vocês Até mais Obrigado Tchau